Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida do Vitor. Ele nos perguntou até quantos hectares é viável usar o nosso carretel de irrigação e também qual é o coeficiente de uniformidade dele. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida do Vitor, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando do assunto desse vídeo, para dar um like aqui embaixo, que para nós é muito importante ter esse retorno. E também já respondendo a dúvida do Vitor em relação até quantos hectares é viável usar o nosso carretel de irrigação. A gente projeta, Vitor, o carretel para ele ter uma vazão, ter um tamanho e ter uma eficiência excelente para áreas de até 20 hectares. Então, se você tiver uma área maior do que essa, realmente não vai valer a pena usar o nosso carretel. Por quê? Porque a gente projeta um equipamento extremamente prático e fácil de trabalhar, que seja leve, ou seja, que você consiga trabalhar com um maquinário pequeno, ou até mesmo com uma moto, um microtrator, e facilite você para trabalhar com pequenas áreas, pequenas e médias, na verdade, de até 20 hectares. Então, dentro dessa área de 0 até 20 hectares, o nosso carretel vai ser perfeito, ele vai ter um ótimo custo-benefício, em, no máximo, 2 anos. E tem produtores que relatam que em apenas uma safra já pagam o investimento. Tamanha é a eficiência e excelência dele para essa área de até 20 hectares. A uniformidade do carretel, a gente trabalha com aspersores italianos, então que vão ter uma uniformidade de 80% a 85%. Esse é um número extremamente alto e é extremamente eficiente, a gente falando aí em termos de aspersão. Eu vou deixar aqui também no final um videozinho falando sobre quanto custa para você irrigar um hectare e também um conteúdo desvendando 4 mitos sobre irrigação. Se você gostou desse vídeo e está gostando dos conteúdos, se inscreve no nosso canal que toda semana a gente está colocando conteúdo novo. Um abraço! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Irrigate e nos últimos tempos a gente recebeu uma ótima notícia. A gente ultrapassou os 10 mil inscritos, então eu gostaria de agradecer você que é inscrito aqui no nosso canal e que vem acompanhando os nossos conteúdos, vem curtindo os nossos vídeos, vem comentando nos nossos vídeos. Realmente agradecer você, um muito obrigado por estar nos acompanhando, por acreditar no nosso trabalho e que a gente cresça cada vez mais e possa trazer conteúdo de qualidade aí para a sua casa e para a sua propriedade. Tá bom? Um grande abraço e que você possa indicar aí para seus amigos também, para eles estarem assistindo os nossos vídeos e com certeza também sugerir novos conteúdos para que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Um abraço!